Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Side Out hoje, especial, Jaque, levantadora do Barueri Volleyball Club. E eu já fiquei sabendo, Jaque, que você é craque de tabuada. Canta como ninguém e vai responder as 25 perguntas na lata. Vamos lá, vamos tentar. Responsa? Muita, né? O que é uma responsa? Tá no Side Out ou ser capitã do time? No caso, ser capitã do time. Ser capitã do time. Side Out vai de boa. Preparado? Preparado. Pode rodar a vinheta? Pode rodar? Pode. Então roda a vinheta que tá começando o Side Out. Começando então, Jaque, nome completo. Jaqueline Moreno Figueiredo Pina. Cor favorita? Preto. Comida favorita? Qualquer tipo de doce? O feijão. É por baixo ou por cima do arroz? É por baixo ou por cima do arroz? Por cima, com certeza. Por cima. Não existe... Não existe. Feijão por baixo? Sem discussão. Maior medo? Altura. Maior sonho? Ter filhos. Maior ídolo? Jesus. Melhor jogador que você jogou junto? A caixa. A escola brusca. Craque. Craquíssima. Pergunta 9. 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. 72. Quando que é bom de tabuada, pô? Que você é craque de tabuada. Bixi. Gênero musical favorito? Gosto. Um filme? Ai meu Deus. Ai meu Deus. É... Cartas para Deus. Cartas para Deus. Uma série? Prison Break. A melhor. Essa também não tem discussão. Um hobby. Cantar. Você gosta de cantar? Gosto. Estou no final do vídeo. Ixi. Tem Jack cantando. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Quanto como é que é? Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Colocou dois animais de cada espécie. Não foi Moisés que botou foi Noé. Foi Noé, pô. Foi Noé. Você falou muito rápido. Não, mas você percebeu. Foi rápido. Jogar no Barueri é? Um privilégio. A pessoa que você mais ama? Meu marido. Se tivesse um super poder? Eu acho que... Eu lhe a mente das pessoas. Você lhe a mente das pessoas? Aham. Interessante. Se não fosse jogadora... Eu seria médica. Qual área? Pediatria. Cuidei das crianças. Eu amo criança. Uma qualidade. Uma qualidade. Uma qualidade. É difícil falar a qualidade nossa, né? Mas eu acho que seria idade. Um defeito. Responsabilidade. E um defeito. Falta de paciência. Você não tem muita paciência, não? Dependendo com a situação, não. Zero. Zero. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Sem discussão. Falta de paciência. Biscoito. Como é isso? Não tem essa não, né? Lugar que você mais gostou de conhecer? Acho que Praga, na República Tcheca. Frio ou calor? Calor. Defina o vôlei em uma palavra. Paixão. Fácil pra acabar agora. Quem que vai ser o campeão da Superliga? Barueri, vôleibol. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse side-out. Pra encerrar. Tá. Qual que você vai mandar? Ah, não sei, gente. Pode ir ou não? Alguns momentos depois... Ah, tá. Pode ir? Pode ir. Já tá indo. Pode ir. Não sei. Ninguém tanto me amou Que por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou O que é o amor Amor O que é isso? Já tirou onda Canta, sabe tabuada, sabe tudo Pessoal, espero que tenham gostado Até mais Até mais Tchau, tchau Pode rodar o encerramento? Muro Pode rodar? Opa, pode Tchau